Atenção! Esse vídeo pode conter ruídos de carro passando na rua, cantos de pássaro e latidos de cachorro. Desde já, peço desculpas pela qualidade sonora e pela falta de recursos tecnológicos para uma boa edição. Apesar da qualidade audiovisual não ser das melhores, o conteúdo do vídeo vale a pena ser apreciado. E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lavínia Cruz e essa é a primeira aula das oficinas de dança para idosos e adultos. Bom, apesar desse título, eu convido você e toda a sua família a fazer essa aula junto comigo. Vai ser uma aula bem simples e bem divertida. Vamos lá? A nossa aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre forró. E a gente vai fazer uma pequena coreografia solta, né? O forró é tradicionalmente dançado a dois e tal. Mas, hoje a gente vai fazer uma coreografiazinha solta com os passos básicos e as marcações. A nossa coreografia, ela vai ser constituída em três passos, né? Eu vou ensinar cada um deles pra vocês e depois a gente vai pintar a coreografia. O primeiro passo é o básico lateral. Bom, pelo menos é assim que eu conheço, né? O básico lateral é aquele famoso dois pra lá, dois pra cá. Que a gente... que a maioria das pessoas conhece. Como é que ele é feito? Você vai dar dois passinhos pra direita e depois dois passinhos pra esquerda. Vamos lá? Um, dois. Um, dois. Certo? Só que ele tem uma coisinha que muita gente não faz, não percebe. Ou se faz, não percebe, né? Quando você faz dois pra lá, na hora de voltar você nem chega a apoiar o pé no chão. Você simplesmente dá uma marcadinha e já volta. Um, dois. Um, dois. No segundo passinho é o frente e trás. Como é que ele é feito? A gente vai ou apoiar o pé na frente, juntar, apoiar o pé atrás. Se o direito for na frente, o esquerdo que vai atrás. No segundo passo. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. O primeiro passinho é, você vai fazer só uma marcaçãozinha atrás, tá? Vai. Pisar lá atrás. No caso aqui, eu tô pisando com a perna direita. Voltou. Pisar lá atrás. Volta. Pisar lá atrás. Volta. Pisar lá atrás. Voltou. Quando você pisar lá atrás, você dá uma olhadinha pra trás. Acompanha com a cabeça pra levar aquele charme. Acompanha com a perna direita pra levar aquele charme. Volta. 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 Sete. Vamos repassar? Sete. Vamos repassar? Bom. O primeiro passo vai ser o básico lateral. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. O segundo passo. Básico frente e trás. Pisa. Volta. Trás. Volta. Frente. Volta. Trás. Volta. Agora com a perna esquerda. Frente. Volta. Trás. Volta. Frente. Volta. Trás. Volta. Agora só aquela marcaçãozinha lá atrás. Direita. Volta. Direita. Volta. Direita. Volta. Esquerda. Volta. Agora eu vou propor um desafio para você, que é brincar com esse básico lateral, para tentar fazer ele girando. Como é que a gente vai fazer isso? É assim. E lá o posicionamento vai começar o básico. Um, dois, três, quatro. Vai para o pé, virado para a lateral. Virou para a direita. Virou para a sua direita de novo. Fiquei de costas. Agora eu vou virar para a direita de novo e vou ficar de lado. Agora eu vou virar de frente para vocês de novo. Agora eu quero desafiar você a voltar tudo que você virou. Como é que a gente vai fazer isso? Puxa lá com a perninha direita para frente. Direita. Virou para a sua esquerda. Está para o seu lado esquerdo. Aí, voltou. Perna direita de novo. Fiquei de costas. Agora, perna direita de novo. Fiquei de lado. Perna direita de novo. Percebe que quando eu vou para a direita, é sempre a perna esquerda que vai me puxando. E quando eu for para a esquerda, é sempre a perna direita que vai me puxando, né? Para fazer essa voltinha. A segunda, o segundo desafio que eu tenho para vocês é fazer esse passo saindo do lugar, tá? Vai, treina ele andando aí por onde você tiver espaço aí na sua casa. Agora, a gente vai ir para a coreografia. Quando a música começar a falar, quando o cantor da música começar a falar, a gente vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? Vamos fazer uma vez para lá. Vamos fazer duas vezes para cá, duas vezes para lá, duas vezes para cá, duas vezes para lá. Ou seja, a gente vai dar aí um total de oito passinhos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Depois, logo em seguida, a gente já vai começar com a perna direita fazendo o básico frente e trás, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A gente vai fazer duas vezes esse básico frente e trás, certo? Agora, a gente vai começar para o lado direito e depois fazer o básico frente e trás primeiro com a perna direita, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, a gente vai fazer o básico frente e trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bom, na segunda parte, a gente vai colocar aquele desafio de fazer o passo girando. Como é que ele vai acontecer? A gente fez dois para lá, dois para cá, frente e trás, frente e trás. Dois para cá, dois para lá, frente e trás, frente e trás. A gente vai parar de frente no fim dessa sequência e vai começar para a direita. Direita, esquerda. Quando a gente for voltar para a direita, a gente vai virar de lado. Direita, direita, esquerda. Aí, a gente vai virar de costa. Direita, esquerda. E aí, a gente vira de lado de novo. Direita, esquerda. Aí, a gente vira de frente. Direita, esquerda. Depois disso, a gente vai ter que voltar pelo lado esquerdo, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Vai direita, esquerda. A direita vai te puxar para frente, para você virar de lado. E a esquerda dá a continuidade. Depois, de novo. Direita, esquerda. De novo. Direita, esquerda. De novo. Direita, esquerda. E para de frente. A lua quando brilha, falo de amor Hoje em gato desse chote, sinto teu calor A noite acordado, sonho com você E tento sair dessa rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina E pouco, 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 está seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina E pouco, 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 está seu coração Conseguiu terminar aí junto comigo? Depois, no final, eu vou deixar o link da música aqui Para você treinar sozinho na sua casa Certo? O terceiro passo vai ser esse aqui Marcou atrás, voltou Marcou atrás, voltou Marcou atrás, voltou A gente vai fazer ele oito vezes, certo? O próximo passo, a gente vai fazer aquela marcação frente, trás de novo Vai fazer frente, volta, frente, junta, trás, junta Direita, pisa, girou, pisou lá atrás e juntou Certo? Vamos de novo? Frente, junta, trás, junta Pisa, roda, pisa, virou de frente e juntou Agora com a esquerda Marcou, voltou Cor, voltou Foi, girou Girou e juntou Bom, vamos fazer as duas juntas sem parar, tá? Vai ser direita, juntou Esquerda, juntou Direita, girou Girou e juntou Esquerda, juntou Direita, juntou Esquerda, girou Girou e juntou A lua quando brilha, falo de amor Longe, gato, desce, chote, sinto teu calor A noite acordado sonho com você Eu sou ligado e fico perturbado sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menino E pouco a pouco conquistar teu coração E tento sair dessa rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menino E pouco a pouco conquistar teu coração No outro dia a gente se vê Vou com um lugar que eu lembre do sertão E canto um chote pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom E amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser A segunda parte da música, quando o cantor começa a cantar A gente não faz, não repete a marcação lateral A gente começa uma vez pela direita E depois começa uma vez pela esquerda E aí a parte do marcação frente e trás Certo? Aí a gente continua fazendo duas vezes Foi uma adaptaçãozinha aí que eu fiz Pra encaixar certinho na música E ficar um pouquinho mais fácil de vocês conseguirem pegar E acompanhar, né? A lua toda brilha, fala de amor Hoje em casa desse chote sempre tem o calor Quando eu te acordar do sonho com você E aí, e aí, e aí, e aí Eu sou ligado e fico perturbado Sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menino E pouco a pouco conquistar teu coração E tento sair dessa rotina Bom, agora eu vou fazer um passadão na coreografia inteira com vocês com a música E vou convidar vocês a dançarem junto comigo E depois fechar esse vídeo e tentar dançar sozinhos essa coreografia Certo? É uma coreografia bem simples, bem gostosinha Nesse primeiro momento eu não quis fazer uma coreografia A2 Até mesmo porque eu sei que muita gente não tem com quem dançar em casa E como a gente tá nesse período de isolamento social Não é o ideal que a gente convide ninguém pra dançar em casa, né? A gente foi a gente E eu espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham gostado tanto dessa aula de forró e tudo mais Bem simples E quando a gente for pras aulas presenciais Aí a gente faz o adoro, tá? A lua quando brilha falo de amor Longe gato desse jode sinto teu prado A noite acordado sonho com você E sou um ligado e fico perturbado sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero um colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero um colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração Um outro dia a gente se vê Vou pro lugar que eu lembre do sertão E canto um chode pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom E amar a fé, amar a fé Até quando Deus quiser Amar a fé, amar a fé Até quando Deus quiser A lua quando brilha falo de amor Quero julgado desse jode sinto teu prado A noite acordado sonho com você E aí, e aí, e aí Sou um ligado e fico perturbado Sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina, não quero não o colo de mamãe Só quero um colo de menina e pouco a pouco está teu coração E tento sair dessa rotina, não quero não o colo de mamãe Só quero um colo de menina e pouco a pouco está teu coração Num outro dia a gente se vê, vou por um lugar que lembre do sertão E canto um short pra te convencer, vou te ensinar como viver é bom E amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até, até quando Deus quiser E aí galera, o que vocês acharam da aula? Muito difícil, muito fácil, muito cansativa? Como é que vocês estão se sentindo aí? Bom, imagina que ela não é tão difícil, os passos são básicos A gente às vezes vai trocar o lado, o forró ele é um desafio O desafio pra dançar forró é você ter uma boa lateralidade Mas a gente treina a nossa lateralidade e ensaiando já uma boa coreografia de forró, né? Eu espero que vocês tenham o mesmo custado da aula Espero que vocês consigam fazer direitinho aí na casa de vocês Convido a se matricularem na oficina, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo Essas aulas, quando elas puderam ser presenciadas, elas vão acontecer ao sábado Vamos ser procurados na minha loja, das 8h30 às 10h30 da manhã Vão ser aulas bem simples, a gente não vai aprender só dança de salão, tá? Nessas aulas, nesse primeiro mês das aulas virtuais Eu vou estar ensinando só dança de salão Mas depois a gente vai vir com outros estilos também Porque a proposta é que vocês terminem o ano Conhecendo vários estilos de dança e vivenciando O que eles podem proporcionar pra vocês E, bom, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Me acompanhem aí nas redes sociais Que vão estar aí em algum lugar no vídeo E até o próximo vídeo Os vídeos serão postados às quintas-feiras Na parte da tarde, tá? Não tem o horário certo Mas vai ser às quintas no horário da parte da tarde Beijo Tchau 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 Tchau